Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça as regras para o transporte de passageiros em motocicletas. Detran disponibiliza serviços pela internet para agilizar o processo da CNH. Saiba os desafios dos pacientes com doenças raras. Pará é referência em retrato falado. E no quadro de economia você vai saber como funciona o cadastro único de empresas. Hoje é terça-feira, 10 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando de trânsito. Para chegar mais rápido ao trabalho ou para compensar um atraso, a opção de algumas pessoas é utilizá-lo no serviço de mototáxi. Mas você sabia que o transporte de passageiros em motocicletas é regulamentado e deve atender a uma série de pré-requisitos. Cerca de 1.730 profissionais estão cadastrados pela Prefeitura de Belém e autorizados a exercer atividade aqui na capital paraense. A rapidez e a facilidade de chegar a alguns pontos da capital paraense fazem com que muitas pessoas optem pelo serviço de mototáxi. Mas a insegurança deixa muitos cidadãos preocupados em utilizar esse serviço. Agora, cerca de 1.730 profissionais estão regularizados para exercer a atividade. A importância para o usuário e para a sociedade é fundamental. É fundamental, veja, porque o veículo habilitado, além de você ter a certeza que a pessoa que está conduzindo, ele tem habilitação e tem experiência para estar operando, ele não tem 20 pontos além na carteira. O veículo dele, além de estar cadastrado aqui, ele está numa categoria que é de aluguel, que é de serviço público, que é a cor vermelha de placa. Além do mais, ele tem um seguro de responsabilidade civil, ele tem que fazer um curso de qualificação para a operação de serviço público. Então, quer dizer, para o usuário, ele estar rodando num veículo legal é de suma importância que lhe dá muito mais segurança. Mas não basta apenas querer exercer a atividade. Para conseguir a regularização, os mototaxistas precisam passar por uma série de exigências. Além de ele ter participado de uma concorrência pública, que tem que ser feita através de licitação, ele tem que ser proprietário do veículo, ele tem que ter todas as certidões pessoais em dia, não está devendo absolutamente nada para a fazenda federal, estadual, municipal, tem que ter a certidão de antecedentes finais, tem que ter o curso de qualificação desenvolvido hoje, administrado pelo SESC Senat, tem que ter pelo menos 21 anos. Quem quiser regularizar a atividade precisa esperar uma nova licitação. Foram abertas duas licitações, os estudos técnicos levaram para um número de 2 mil vagas em função da população de Belém. Hoje nós temos preenchido em torno de 1.720, tem uma defasagem de 280, mas como está ainda se concluindo o segundo processo, depois terá uma análise de uma possível ou não realização do terceiro certame. A população que precisa do serviço pode identificar os profissionais regularizados. O veículo tem uma programação visual que tem um número de MT, que é o número da permissão dele. Fora estar efetivamente já na moto, ele também no seu colete, no seu vestimento, ele tem a identificação dessa pessoa que está regular com o serviço. O DETRAN do Pará passou a disponibilizar um novo serviço na internet para agilizar o processo de retirada da Carteira Nacional de Habilitação. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, com esse novo serviço será possível agilizar o processo da retirada da primeira Carteira Nacional de Habilitação, além da emissão dos boletos para pagamentos das provas práticas e teóricas. O objetivo desse novo serviço é reduzir as filas em até 40%. Após todo o procedimento, o candidato deve entrar no site www.detran.pa.gov.br e acessar a opção Boleto Primeira Habilitação para finalizar o processo. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. E agora falando de economia, estão acontecendo reuniões em Belém para decidir o aumento na tarifa de táxi. De acordo com o Sindicato dos Taxistas, há três anos não há reajuste. As discussões acerca do aumento na tarifa de táxi em Belém acontecem desde o mês de maio do ano passado. E algumas reuniões já aconteceram para falar sobre o assunto. O reajuste é legal e não acontece há três anos. O que nós poderíamos chamar de legalidade, ele é legal sim. Quanto ao custo que poderia vir, ser ou aumentar para a sociedade, para os nossos usuários, nós pedimos até desculpa, mas nós queríamos que entendesse. São três anos, está completando exatamente agora, o último aumento foi em 2012. Então está completando exatamente três anos que nós estamos sem aumento de tarifa. Uma série de fatores são levados em consideração na hora de calcular o reajuste da bandeira. Nós temos uma planilha que ela envolve o que nós chamamos de custo fixo e o custo móvel. O que seria custo móvel são esses valores, o quilômetro percorrido, o custo fixo, seria para que possa ser entendido, seria o valor do carro, as despesas que se tem com lavagem, enfim, esses custos que você pode calcular por um determinado tempo. Outro fator que contribui muito para o reajuste na tarifa de táxi é o aumento no preço do combustível. Somente em um mês, aqui no estado do Pará, a gasolina subiu 7%, o diesel 14% e o etanol, que não tinha alta prevista, subiu 4% nas bombas. Ele é o principal, porque se ele tivesse, por exemplo, uma vez por ano, sei lá como fosse, mas não. Como vocês podem ver, nesse último trimestre agora, já foi um em cima do outro sobre histórias do dólar, O dólar, toda vez que aumenta ou que dispara, incide também em cima de tudo que a gente usa, infelizmente. Então chegou no momento que hoje, por exemplo, a inflação está acima de 20% e nós estamos pedindo um reajuste de 15% apenas. Outras reuniões devem acontecer sobre o assunto. O reajuste vai existir, mas ainda não tem prazo para valer. A tarifa inicial da corrida de táxi deve sair dos R$ 4,78 para R$ 5,50. Primeiro, nós vamos ter uma nova reunião do Conselho na próxima segunda-feira, dia 16. Após os debates e tudo, se for aprovado aquilo que nós estamos pedindo, é lógico, é evidente que vai para a homologação do prefeito. Depois da homologação do prefeito, será publicado em diário oficial. Aí somente a partir daí é que nós podemos cobrar. Um grupo de fazendeiros bloqueia um trecho da rodovia PA-275 que liga as cidades de Parauapebas e Curionópolis, no sudeste do Pará, desde as 5 horas da manhã de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o grupo protesta contra a ação de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que estariam matando o gado de fazendas próximas para o consumo. As duas pistas estão interditadas. A Polícia Militar e a Rodoviária negociam a liberação da rodovia. Mar de 32 mil pessoas já entregaram a declaração do Imposto de Renda aqui no Pará. Na segunda região fiscal que abrange os estados do Acre, Pará, Rondônia, Amazonas e Roraima, já foram mais de 89 mil declarações entregues. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, só aqui no Pará, a primeira semana da declaração do Imposto de Renda, foram feitas 10.775 declarações entregues ao Fisco Federal. A Receita Federal alerta que a multa por atraso na entrega das declarações é de 1% ao mês-calendário, que podem chegar até 20%. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74. São esperadas cerca de 600 mil declarações que podem ser feitas até o dia 30 de abril. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Os eleitores do município de Afuá, na ilha do Marajó, iniciam no próximo dia 18 o recadastramento biométrico pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará. A cidade é a primeira da região a realizar o procedimento que tem o objetivo de garantir mais segurança aos eleitores durante o voto. Os atendimentos serão feitos na sede do cartório eleitoral da 16ª Zona Eleitoral e em 49 localidades com o apoio de uma embarcação. Todas as terças-feiras nós temos aqui no Nazaré Notícias o planejador financeiro Pedro Loureiro no quadro de Economia. E o tema de hoje é Cadastro Único de Empresas. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O Pedro vai explicar para a gente hoje como funciona esse Cadastro Único de Empresas. E você aí de casa que quiser participar da nossa entrevista, você pode ligar para o 4006-9211. Pedro, o que é então esse cadastro? O cadastro é uma proposta para efetivamente simplificar a vida. Não só das empresas que já existem, como daquelas pessoas que querem montar empresas. Notadamente, as micro e pequenas empresas. O que é que acontece? Hoje, toda empresa tem que ter um CNPJ, que é o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Mas toda empresa também tem que ter ou uma inscrição municipal, caso ela atue no segmento de serviços, ou uma inscrição estadual, se ela for comércio. Se for comércio e serviços, tem que ter os dois. Ou seja, governo federal, estados e municípios mantêm cadastros diferentes para uma mesma empresa, para um mesmo modelo de atuação. O que é a proposta? A proposta é unificar. Tem um número único, que seria o número federal, claro, que os estados fariam a adesão e as prefeituras também. Isso simplifica para o poder público, a fiscalização, porque as informações seriam mais fáceis de cruzar, e facilitaria mais ainda para quem tem uma empresa, na administração, a gestão, principalmente a gestão dos tributos, e para quem quer abrir. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, a média nacional é de 150 dias para abrir uma empresa. Tem estados aí que passam disso, chegam a 180, 200 dias para abrir. Para fechar, como o próprio Afif Domingos, que é o secretário das micro e pequenas empresas do governo federal, ele mesmo diz que é impossível fechar uma empresa. É quase. Então, é simplificar a vida de todo mundo, e com isso permitir a inclusão das empresas no simples nacional. Criar um único simples. O que é aquele programa da tributação, como o nome diz, simplificada? Que, ao invés de ter um simples estadual, simples municipal, o simples do governo federal, seria um único programa. Ajudaria, então, todas as empresas nessa questão do pagamento dos impostos? É, imagine, não só o pagamento, claro, a burocracia, mas o custo que isso gera. E o custo não é só dinheiro. O primeiro custo é tempo. Imagine uma pessoa que tem uma empresa com dois, três funcionários. Ela não tem um departamento financeiro para cuidar disso daí. O que é que vai acontecer? Aí o dono ou a dona sozinha tem que correr para um lado, vai na prefeitura, fica tomando o tempo produtivo, que ele poderia estar pensando o negócio e desenvolvendo mais negócios e fazendo a empresa crescer, gerando empregos. Não, ele está envolto numa burocracia que não leva a lugar nenhum. Sem contar, aí vem o custo financeiro. Imagina uma empresa, essa mesma empresa, que tem três funcionários, ela tem que pagar um contador. E o contador vai cobrar no mínimo, um salário mínimo, é a média. Para uma empresa pequena, assim, desse porte, pesa muito. Então, é para simplificar. E se nós lembrarmos que a grande geração de empregos no Brasil vem das micro e pequenas empresas, são esses daí que a gente tem que ajudar. É um programa que faz sentido e inteligentes serão gestores estaduais e municipais que aderirem. Agora, só para as pessoas que estão em casa conseguirem entender, Pedro, para abrir uma empresa, precisa passar por uma série de dimensões do Estado e apresentar uma série também de documentos. Explica um pouco como funciona esse processo. A impressão que eu tenho é que no Brasil, o poder público, e aí vale para o Brasil inteiro, ele dificulta, ele tem prazer em dificultar a vida de quem quer empreender. Para você ter uma ideia, em alguns países, em alguns estados, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, se você montar uma empresa na sua casa e a sua casa tiver 10 cômodos e você usar 3, a garagem para guardar o carro que você trabalha, a sala e mais um banheiro, são 3 cômodos, e ela tem 10, 30% das suas despesas com aquele imóvel você abate da empresa. Ou seja, é feito para gerar negócios, para crescer. Então, a burocracia é muito grande. Quem já tentou abrir uma empresa sabe o quanto é difícil. E é por isso que nós temos muita gente na informalidade, que as pessoas não conseguem, elas tentam, não conseguem. Ou porque chega uma hora que ninguém tem paciência para continuar naquele sofrimento, e às vezes não tem dinheiro. Chega uma hora que a burocracia consome aquele pequeno capital que era para iniciar o negócio. Quais são os benefícios desse Simples Nacional? O Simples é um programa, como o nome diz, para simplificar a cobrança de tributos de algumas empresas. Lamentavelmente, nem todas podem fazer parte. Esse cadastro proposto pela Secretaria Nacional das Micro e Pequenas Empresas, envolve mais do que simplesmente esse cadastro, que já é um passo muito importante. Ele pretende unificar o Simples. Porque existe um Simples Nacional, que é do governo federal, mas os estados têm seus Simples e que, às vezes, não batem. Então, a ideia é criar um único programa de tributação no Simples, que barateia, assim, drasticamente. Você tem uma ideia, uma empresa, quando sai do Simples, às vezes, quadruplica o seu gasto tributário. E, para unificar, o cadastro é o primeiro passo, mas os estados e municípios terão que também se ajustar. Por exemplo, para o governo federal, uma empresa, ela é microempresa, se ela faturar até 360 mil por ano. Ela é uma pequena empresa, se ela faturar até 3 milhões e 600 mil. Mas, em alguns estados, esse valor é menor. Então, você não consegue unificar. Exemplo, Rio Grande do Norte já equiparou. Então, uma pequena empresa no Rio Grande do Norte, que é um estado pequeno, é o mesmo valor do nacional. 3 milhões e 600 de faturamento por ano. Já no Pará, por exemplo, é 1 milhão e 800. Então, imagine uma empresa que fatura 1 milhão e 900 mil. Ela pode ser uma pequena empresa, com os benefícios da pequena empresa para o governo federal, mas não pode ser para o estadual. Então, existem alguns ajustes que devem ser feitos. Para quê? Para facilitar a vida da empresa, não como uma benesse, mas até para aumentar a arrecadação do Estado. Porque a empresa legalizada, com facilidade para pagar o imposto, veja bem, o imposto mais acessível para a empresa, diminui a sonegação. Porque a sonegação, a empresa que tem interesse em sonegar, que não é o certo, mas aquela que pensa nisso, ela faz um estudo. É melhor eu sonegar ou sair mais caro, é melhor eu pagar esse imposto menor aqui. Ela vai pelo imposto menor. Então, isso é bom para todo mundo. Então, estar enquadrado no simples ou sair dessa categoria, está relacionado à questão da proporcionalidade do que se produz também na empresa, de quanto se fatura. Isso também o próprio empresário deve avaliar nessa relação. Ele tem que avaliar. Por quê? Vamos imaginar um exemplo, como o nome diz simples. Uma empresa que fatura, por ano, historicamente, R$ 3.550.000. O limite é R$ 3.600.000. Para ela ultrapassar R$ 3.600.000, que ela vai perder alguns benefícios tributários, inclusive, ela tem que ultrapassar muito. Então, muitas vezes, ela percebe que o esforço comercial dela vai fazer ela passar de R$ 3.550.000 para R$ 3.650.000. Ela retrai o esforço comercial, porque não interessa, porque o limite é R$ 3.600.000. Então, se ela passa um pouquinho, ela ganha um pouco mais, mas paga muito mais. Então, não vale a pena. Então, isso acaba inibindo a atividade, o esforço comercial das empresas. Uma outra boa notícia é que os exportadores que não eram incluídos no simples, existe uma ideia de criar o simples exportação. Seria o simples internacional. Isso vale para todos os tipos de empreendimento, serviços, produtos? Infelizmente, não. É outra parte, a parte final da proposta é incluir todas as atividades regulamentadas. Por exemplo, uma agência de viagens, uma agência de uma corretora de seguros, elas não podem ser incluídas no simples, mas são empresas que têm uma margem muito pequena, um risco muito alto, mas não são incluídas num benefício como esse. Então, a proposta é colocar todo mundo que tem uma profissão regulamentada, que tem uma atividade regulamentada, incluir no simples. Então, com isso, seria um passo muito importante, porque você não tem por que ter uma corretora de seguros, não pode ser incluída no simples, e uma outra prestadora de serviço bem similar ser incluída. Não faz sentido. O número de funcionários, por exemplo, entra nesse critério de avaliação, de simples ou outra categoria? Não, o critério básico é o faturamento mesmo. E tem benefícios, inclusive em licitações públicas. A microempresa e a pequena empresa, elas têm preferência no desempate. Isso pode ajudar bastante uma empresa na hora de uma licitação, de uma concorrência. Tá certo. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. A gente lembra você de casa, que na próxima semana nós estaremos falando de um outro assunto sobre economia, aqui no nosso quadro com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Se você quiser sugerir temas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. No ano passado, a Polícia Federal, aqui em Belém, recebeu 65 armas entregues à campanha do desarmamento. A maioria da população desconhece, mas a campanha continua e indeniza quem entrega armas de maneira voluntária. A campanha iniciou em 2014 com a lei do desarmamento. Em pouco mais de 10 anos, milhares de armas foram entregues à Polícia Federal. Porém, com o passar do tempo, a campanha perdeu força. Em 2013, em todo o estado do Pará, foram entregues 93 armas. E ano passado, somente 65. Essa lei veio trazer o número real de armas que nós tínhamos. Em primeiro lugar, para termos conhecimento dessas armas, que eram lístias e ilícias. Em segundo momento, para ter o controle efetivo. A entrega é voluntária e sem burocracia. Não há investigação sobre a procedência da arma. Apenas o cidadão deve comparecer à polícia, munido do guia de trânsito do armamento. Mas, ainda assim, mesmo que ela não consiga essa guia de trânsito, porque, de vez em quando, o site entreguessuarma.gov.br está fora do ar, ela pode trazer a arma desmuniciada e desmontada e se dirigir aqui à Polícia Federal. Caso ela seja parada numa guia de trânsito, numa blitz, ela pode explicar e pedir auxílio policial e dizendo, olha, eu não pude entregar na arma, eu emiti a guia de trânsito, eu tive problemas de emissão de guia de trânsito, então eu estou me dirigindo à Polícia Federal. A pessoa pode pedir o acompanhamento para comprovar que ela está se dirigindo aqui. Em Belém, as armas para a campanha do desarmamento devem ser entregues neste prédio da Polícia Federal, localizado na Rua dos Caripunas, número 3350. Aqui fica localizada a Delegacia das Armas e de Produtos Químicos. É onde é feita toda a documentação na hora da entrega desta arma e os procedimentos para a indenização. O valor pago varia de R$ 150 a R$ 450, dependendo do calibre da arma. A indenização é paga pelo governo federal no dia seguinte à entrega. Em primeiro lugar, o risco é de correr um acidente doméstico, como a gente diz. Muitas vezes, uma criança, um adolescente, acaba matando um amigo, um irmão. Várias vezes a gente vê isso no dia a dia no Brasil. Outro risco é que está realmente cometendo um crime. A Marília localizou na manhã de hoje o corpo do padre Silvio da Conceição Oliveira, de 43 anos, que estava desaparecido depois do naufrágio de uma embarcação de pequeno porte no último domingo na praia da Barra Velha, em Souri, no Marajó. O corpo foi encontrado próximo à praia do pesqueiro. A família do padre foi informada e o centro de perícias Renato Chaves acionado para fazer a remoção. O inquérito da Capitania dos Portos para apurar o naufrágio deve ser concluído em 90 dias. E você acompanha ainda nesta edição, saiba os desafios de pacientes com doenças raras. Pará é referência em retrato falado. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. Na semana de homenagem às mulheres, a saúde feminina foi tema de várias atividades na capital paraense. Para se cuidar adequadamente, as mulheres precisam fazer pelo menos 20 exames anualmente. Nos hospitais, laboratórios, clínicas principalmente, a presença delas é maior. Pesquisas apontam que o público feminino cuida mais da saúde. O fato é positivo, porém, esta especialista chama atenção para um caso. É importante a gente ter em mente que vai um pouco além dos exames ginecológicos. Então, é importante a gente fazer uma visita a um clínico que vai pedir os exames que estão mais voltados à parte cardiológica, hormonal, às doenças sexualmente transmissíveis. Então, vai fazer um mix de outros exames que pode estar vindo a cometer a mulher também em sua grande incidência. O ideal é que anualmente as mulheres façam pelo menos 20 exames complementares entre análises sanguíneas e exames de imagem. O ideal é realmente que a gente procure, além do ginecologista, um clínico médico que vai fazer um apanhado maior, vai pegar um mix de exames maiores, onde a gente vai conseguir identificar outras possíveis doenças que podem vir a cometer a mulher. Que pode ser feito anualmente e aí, nesse check-up, ele vai envolver vários exames como glicemia, colesterol, triglicerídeos, alguns exames relacionados às doenças sexualmente transmissíveis, alguns testes hormonais e além dos exames ginecológicos, como o próprio preventivo que a gente faz anualmente. O cuidado com a saúde aliado à alimentação saudável e à prática de atividades físicas aumenta a qualidade de vida da mulher. A expectativa de vida das mulheres é de sete anos a mais que o de homens, segundo o IBGE. A diferença repete um número histórico que vem desde a década de 80 no Brasil e um dos fatores que levam a isto é a procura maior delas pelo serviço de saúde. Este é o caso de Sisa. Todo ano, a psicóloga frequenta a ginecologista, o clínico geral e o oftalmologista de sua confiança. Procuro o clínico, onde eu faço uma bateria de exames, onde eu olho toda a parte de hemogramas, de colesterol, triglicerídeo, todo esse processo. Cuido também do oftalmologista para saber como está o meu grau e do problema que eu tenho que é glaucoma. Então, eu faço esse acompanhamento semestral e tenho a parte ginecológica também com o meu preventivo anualmente. Minha dica de saúde hoje é a respeito das alergias respiratórias e das viroses muito comum nessa época do ano. O que ocorre para prevenir? Manter geralmente a casa arejada, evitar sempre estar em lugar aglomerado e lavar as mãos. É fundamental a higienização das mãos, pois sabemos que hoje a maioria das viroses se pegam pelo contato das mãos com as secreções nasofaringianas. É muito importante também associar esse hábito de prevenção com uma alimentação rica em sucos, verduras, legumes e principalmente utilizar a vitamina C. 30 casos de meningite já foram registrados no Pará nos primeiros meses de 2015, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. Desse total, 10 foram confirmados e uma pessoa morreu. Os principais sintomas da meningite são febre, vômito, dor de cabeça e nuca endurecida. As meningites geralmente são transmitidas pela respiração, fala pela proximidade entre as pessoas, principalmente neste período de inverno amazônico. E ainda falando de saúde, existem cerca de 7 mil doenças raras em todo o mundo. Algumas pessoas chegam a óbito sem ter conhecido o diagnóstico. Entenda nesta reportagem o que caracteriza uma doença como rara e os desafios de pacientes que precisam de tratamento aqui no Estado. O que define uma doença como rara é a frequência com que ela acontece. Se ela tiver uma frequência menor que 1 para cada 2 mil nascidos vivos, ela é considerada uma doença rara. Muitas crianças são atendidas aqui no Estado pelo projeto Caminhar. Esses indivíduos chegam em aqui, eles são avaliados para alguns problemas. Nós temos ambulatórios específicos, como grupo de neurogenéticas onde nós atendemos pacientes com ataxias, pacientes com distrofias musculares, pacientes com polissacaridose, com repercussões neurológicas e comportamentais. Atendemos também encefalopatia metabólica nesse grupo de doenças neurogenéticas. O projeto Caminhar através do Hospital Betina Ferro realiza cerca de 30 mil atendimentos por ano. Desse total, 20 a 30% são casos de doenças raras. O hospital é referência, mas aqui no Estado esse tipo de atendimento ainda é carente. A grande dificuldade está no desconhecimento dessas doenças. Então, muitas das vezes esses indivíduos vão até a óbito sem um diagnóstico. Então, é uma pessoa, uma criança, uma pessoa que morre sem diagnóstico da sua própria doença. Por que isso acontece? Pelo desconhecimento. Então, nós precisamos divulgar essas doenças. Gabriel, de apenas 11 anos, nasceu com uma doença rara chamada mucopolisacaridose. Sua frequência é de 1 para cada 100 mil nascidos vivos. A mucopolisacaridose é um tipo de hernato de metabolismo. Então, nós poderíamos informá-los que essa pessoa tem uma mutação genética que vai levar ao que seja produzido de forma deficiente uma determinada enzima que é importante para o metabolismo dela. Como nós temos a ausência dessa enzima, nós vamos ter diversas repercussões no organismo dessa criança ou desse indivíduo adulto. Se nós considerarmos aquelas formas com maior repercussão na parte esquelética, ela pode ter limitações articulares. Então, ela não estica o braço direito, ela não estica a perna direito, ela não consegue abrir a mão direito. Então, ela passa a adquirir uma mão com aspecto muito peculiar que é a mão engarra, onde ela não consegue abrir direitinho a mão. Ela, pela limitação articular, ela pode ter uma dificuldade até de pentear um cabelo. Existem sete tipos de mucopolisacaridose. Gabriel é do tipo 3B que ainda não tem reposição de enzimas. Aos poucos, ele foi perdendo a fala e os movimentos. Um desespero para a mãe Cacilda e para a família que reside no município de Abaitetuba. Antes ele falava, hoje ele não fala. Não anda sem apoio. Às vezes, eu penso assim, se Deus me deu é porque sabe da minha capacidade. mas que é muito doído você ver um filho que andava, falava, conhecia as pessoas e agora ele fica com qualquer pessoa. Ele fica, ele não reclama, ele não chora, ele não tem mais reação a nada. Se você deixar ele sentado, você vai encontrar ele sentado. Se você deixar ele em pé, você vai encontrar ele em pé porque ele não sabe decifrar, sentar em pé, deitado. Então, ele depende de mim, depende do pai, da irmã, da minha família que me ajuda. E agora nós vamos falar de educação superior. A UFPA lançou o edital do processo seletivo simplificado para especialização educação ambiental na modalidade semipresencial. São ofertadas vagas para Belém, Moju e Santarém. Tamila Almeida tem mais informações. Marcos são ofertadas 150 vagas distribuídas em Belém, região metropolitana, Santarém e Moju. O curso é voltado para professores de educação básica, educadores, profissionais de diversas áreas, além de líderes que atuam em conselhos de políticas públicas, ONGs e movimentos sociais. O curso tem a finalidade de contribuir na ampliação de debates e práticas de educação ambiental. Os interessados em fazer a especialização devem acessar o site www.ceea.ufpa.br para obter mais informações. Tamila Almeida para o Nosso Aré Notícias. Uma escola localizada na zona rural do município de Curionópolis, no sudeste do Pará, suspendeu as aulas nesta segunda-feira como forma de protesto pela falta de itens como materiais didáticos, merenda escolar e carteiras para os alunos. A escola atende a 120 alunos entre crianças e adultos do acampamento Frei Henri, onde foram cerca de 200 famílias ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Segundo o MST, a escola recebeu novas carteiras após uma reunião e a prefeitura prometeu enviar material didático e merenda escolar durante esta semana. A Secretaria de Agropecuária e da Pesca estão com inscrições abertas para vários cursos como Cozinha Sustentável, Quintal Produtivo e Escola Sustentável. Quem tem mais informações é Tamela Almeida. Marcos já estão abertas as inscrições para diversos cursos promovidos pela CEDAP em parceria com o Senar. Só neste primeiro semestre de 2015 serão ofertados dez cursos, entre eles olericultura, panificação e biojóias de açaí. Os cursos são gratuitos, porém, têm um limite de 20 vagas. Os interessados devem se dirigir à sede da CEDAP localizada na Travessa do Chaco no horário de 8 às 14 horas. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Castanhal, no estado do Pará, a previsão é que o tempo fique encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 28. Em Juína, no estado do Mato Grosso, a previsão é de sol encoberto por muitas nuvens e com leves chuvas. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 30 graus. E em São Luís, no Maranhão, a previsão é que o tempo fique nublado e com pancadas de chuva durante todo o dia. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 29. E agora o assunto é arte. O espetáculo teatral Barrela, do dramaturgo paulista Plínio Marcos, entra em cartaz no Teatro Cláudio Barradas, aqui em Belém, a partir da próxima quinta-feira. A encenação é do Grupo de Teatro dos Varisteiros. A peça fica em cartaz até sábado. As apresentações acontecem sempre às oito da noite. E agora vamos falar de segurança pública. O Pará é um dos estados de referência na elaboração de retratos falados. A Diretoria de Identificação da Polícia Civil é o setor responsável pela constituição do material gráfico que identifica os suspeitos de crimes. nossa equipe foi conhecer a história e como é feito este trabalho aqui no Pará. O retrato falado é uma das técnicas que a Polícia Civil utiliza para identificar um suposto criminoso. Através de uma entrevista, a vítima ou o informante passa os detalhes e o papiloscopista tenta chegar à próxima identidade real. A margem é de 80% de precisão. O retrato falado a gente diz que ele é uma ferramenta de investigação. O retrato falado não chega a ser aquela pessoa que praticou o delito e sim uma imagem que se aproxima o máximo possível do indivíduo para que a polícia da parte operacional ela reduza aquele universo de suspeitos. Por exemplo, se a pessoa que praticou o crime for branca e o retrato falado for de um negro automaticamente a gente já exclui essas pessoas brancas e aproximadas. Então, o retrato falado é utilizado muito mas para quê? Para meio de investigação. O retrato falado não quer dizer que seja uma evidência de um crime e sim de investigação. Antigamente, o retrato falado era feito por meio de um kit chamado Photofit com características norte-americanas que eram adaptadas aqui na região. A elaboração de um retrato falado levava até uma manhã inteira para a conclusão dependendo do caso. Com o avanço da tecnologia o retrato falado deixou de usar a parte artesanal no ano de 2004 e passou a usar imagens digitalizadas. A entrevista continua porém todo o processo é feito pelo computador o que tornou o trabalho dos papiloscopistas mais prático. Em média são realizados de 35 a 40 retratos falados por mês com uma duração de 40 minutos a duas horas. O retrato falado informatizado hoje você percebe pela perfeição da imagem ele ajuda muito o informante até que tem dificuldade de fazer de dar um dado então ele avalia o nosso banco de dados e através desse banco ele seleciona as peças tipo um quebra-cabeça e monta e no final ele verifica se está parecido ou não está parecido com o elemento que cometeu o crime. E fazendo parte da história dos retratos falados e também da identificação realizada pela Polícia Civil a Associação dos Papiloscopistas Policiais do Estado do Pará construiu um memorial da identificação que apresenta um grande acervo desde os anos 80. Nele é possível encontrar painéis com explicações sobre o trabalho dos papiloscopistas identidades perdidas métodos antigos de retrato falado além de aparelhos que foram bastante utilizados pela polícia. A ideia surgiu para registrar os principais momentos do trabalho da Polícia Civil. A importância é justamente manter esse histórico essa história da identificação dentro da segurança pública do Estado do Pará através da Polícia Civil para que também outros companheiros que virem a chegar dos próximos concursos ele tenha uma base de como nasceu a nossa instituição porque senão ele vai conhecer só daquela parte para frente aí atrás ele vai deixar de saber quer dizer manter toda uma história todo um histórico através dos acervos que estavam até se estragando ao longo dos anos. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá até lá para a próxima edição Obrigado.